Jack foi nascer numa cabana em Goa Noa Sol do Tahiti, na pele e na boa Seu pai cruzou o mar, duas filhas na canoa Coco pra beber e leite de lioa Jack uma menina tão bonita que enjoa Enjoo de vertigem, viagem de avião Hálito de vigem, dois olhos de amêndoa Vacacadela, macacagazela Linda toda, toda lindela Toda beleza se reconhece nela Jack tequila, Coca-Cola e água Égua linda, mingo a minha mágoa Bom dia, gente! Como que vocês estão? Eu vim fazer um vídeo hoje, como vocês puderam ver aqui no título, né? Falar o que eu ando fazendo aqui, já que eu não tenho viajado Tô aqui em Belmonte ainda, como vocês podem ver Então eu falei, vou dar uma atualizada pra eles aí, o que eu ando fazendo na minha vida E como vocês puderam ver, esse aqui é o meu mais recente companheirinho aqui Que eu resolvi aprender, que é o ukulele Que ele é um instrumento aqui, apesar de muitas pessoas pensarem Ele é um instrumento aí do Havaí Na verdade era um instrumento aí com origem aqui de Portugal E eu achei bem fácil porque ele é pequenininho, meus dedos são pequenos também Então nunca consegui tocar violão Então eu comecei a assistir uns vídeos aí que eu via o ukulele E vi que realmente pra mim tá sendo bem tranquilo E essa foi minha primeira música que eu aprendi Então cantar junto com tocar Porque são só dois acordes Então pra mim foi bem fácil aí De eu estar aprendendo a tocar Essa música é a Jack Tequila Que eu cantei agora no começo pra vocês É a minha primeira música que eu canto e toco junto Já sei tocar em algumas outras quatro, cinco músicas aí Mas não consigo cantar ainda A coordenação só deu pra... A coordenação motora só deu pra tocar E pegar os acordes por enquanto Mas eu chego lá ainda Então é uma coisa que eu sempre tive vontade aí de fazer E eu aproveitei que agora como eu não tenho feito tantos vídeos mais Não tenho saído tanto Porque a temperatura aqui tá bem fria Acho que nós estamos hoje Nós devemos estar aí com uns quatro graus, cinco graus Então já tá bem frio E eu sou bem preguiçosa pra sair no frio Então aproveitei pra tá treinando um pouco aí Estudando meu inglês Também ando estudando bastante inglês Ainda não me sinto ainda competente Pra fazer um vídeo aqui em inglês pra vocês Tenho que aprender bastante ainda Mas se eu for viajar Eu já consigo me virar Aí pedir uma comida De pedir um táxi Perguntar onde que eu posso ir Aqui ou ali Já consigo me virar um pouquinho Aí na alfândega também No aeroporto Se eu precisar falar inglês Aí já sei compreender um pouco E falar algumas palavrinhas Mas não me sinto ainda competente Pra fazer um vídeo aqui E o ukulele né Como vocês viram também aqui É que eu estou aprendendo Então tô me dedicando aí um pouquinho A esses dias É porque eu não tenho saído né Então pra mim tá sendo bem tranquilo Aí tá treinando o ukulele durante o dia Tem sido aí um companheirão meu E também gente Já é agora Já nós estamos já no mês de novembro Já comprei minha passagem pro Brasil Então eu vou pro Brasil em dezembro Vou passar o Natal lá E volto em janeiro novamente Aqui pra Portugal Daí eu não sei ainda o que que eu vou fazer Mas nesse íntero Eu vou trazer alguns vídeos Desses aqui batendo papo Dentro de casa mesmo com vocês Até porque Só tem mais dois vídeos aqui De Belmonte Porque como eu disse pra vocês Eu não vou mais gravar Portugal Por enquanto pelo menos né Eu vou dar um tempo aí Mesmo porque assim Eu tava precisando realmente Olhar um pouco mais pra minha vida mesmo E fazer outras coisas Que não fosse ficar gravando vídeo E editando vídeo Então é isso que eu tenho feito Tenho comido bastante né Já engordei Eu acho que mais uns dois quilos É bem mais uns dois quilos né Não sei se não foi mais até Não consigo emagrecer Gente eu gosto de comer Ai é uma frustração pra mim viu Eu olho no espelho Vejo que esse corpo não me pertence Esse corpo não é meu Mas não tô conseguindo emagrecer Eu gosto de comer Ainda mais com esse friozinho Que só fico inventando coisa Pra comer dentro de casa Então tá complicada a minha vida Espero que voltando pra Curitiba Lá eu coma mais salada Mais frutas Mais verduras Porque aqui Realmente tá bem complicado De parar de comer Não tá muito Não tá muito fácil não E tenho assistido aí Séries da Netflix Tenho assistido bastante vídeos Da internet também Que depois eu vou também aí Passar pra vocês alguns canais Que eu conheci novos Que eu tenho acompanhado Que são bem legais De aventureiros aí Que vivem como eu agora né Que não tem uma casa fixa Que vivem aí viajando também Então depois eu vou fazer um vídeo também Pra vocês falando sobre esses canais Bom o vídeo de hoje era esse Era pra mostrar aqui meu novo companheirinho Que é o meu ukulele Que eu tô aprendendo a tocar Então de vez em quando Eu vou dar uma palinha aqui pra vocês Aqui nos vídeos que eu vou gravar Até parece que é muito cantora né Mas é uma coisa que eu gosto Uma coisa que me faz bem Eu acho que a gente tem que estar Sempre procurando aí Coisas que nos dê felicidade Pra que a gente possa ter Uma qualidade de vida A qualidade de vida não é só Você comer alimentos saudáveis Qualidade de vida também Você proporcionar pra sua alma Um alimento que te dê prazer Um alimento que te beneficie E pra mim Um instrumento E cantar é uma coisa Que me dá bastante prazer Que me dá bastante alegria E o inglês é uma coisa que eu preciso É uma coisa que eu preciso Aprender a gostar Porque realmente pra mim É uma dificuldade de gostar do inglês O italiano eu acabei aprendendo A ir falar um pouquinho do italiano E compreender o italiano sozinha Porque é uma língua Que eu gosto bastante Não que eu fale O italiano intermediário É o italiano básico também Mas é uma coisa que eu aprendi sozinha também O inglês também É uma coisa que eu estou sendo autodidata Como o ukulele também Também faço tudo autodidata Um ou outro curso que eu compro Como curso de edição de vídeo mesmo Alguns cursos que eu comprei Aí pra tá me beneficiando Do ensino mesmo Prático da coisa Mas na maioria das coisas Eu faço mesmo aí Como autodidata Então como eu tô fazendo com o ukulele E também com o inglês Que eu estou estudando Porque pra mim Eu não vou usar o inglês Pra trabalho Pelo menos a princípio Vou usar o inglês Aí pras minhas viagens Que eu pretendo fazer Bom, o vídeo de hoje era esse Era só mesmo Pra dar um oizinho Aqui pra vocês Atualizar aí O que eu ando fazendo Da minha vida Deixar um grande abraço Falar que eu tô com saudades De vocês Aqui tô deixando Esses vídeos de Portugal Sem comentar Sem aberto Para o comentário Mas um ou outro vídeo Que eu venha falar com vocês Vou deixar o comentário Em aberto Até pra gente interagir Porque eu sinto saudades Aí de vocês também Bom, eu deixo um grande abraço Aqui de Belmonte E espero vocês aí No próximo vídeo Tchau